Olá a todos do canal Fofoca do Dia Para você que é novo, seja bem-vindo Belíssima E ela me agrada e preocupada Eu bem preocupada Com essas negatividades Será que com os papais Ela era bem fina, tinha a dupla personalidade Com os papais eu tinha a dupla personalidade A minha personalidade que a puta langa faz agora Eu como eu era Sim, ela me copiou tudo Por isso eu deixei de ser assim A minha personalidade A personalidade que a puta langa fica se fazendo A internet de fina Eu como eu era, e ela era bem rafeira E eu era assim com os pais Ela imitou toda a minha, até a minha personalidade Ela imitou, por isso eu como desfixi dessa personalidade Porque ela foi tão diabólica Aquela pessoa que eu lhe crio Até a personalidade ela imitou Maneira de falar Até isso ela imitou Não, quero morlar Eu era assim Tinha essa personalidade Até a minha personalidade Ela fala Não amam ela, é a verdade Quem nos conhece sabe dessa história A personalidade que ela fica ostenta Agora na internet de fina É que eu tinha com os papais Eu tinha essa personalidade E nas minhas amigas Eu era assim extrovertida Eu falava Renete, você simula Os papais tem pessoas que você bem fina E ela tem a minha personalidade E ela imitou Por isso eu como desfixi disso Eu nunca mais quero ser fina na vida Porque era uma coisa que eu fingia E fingia muito bem E alguém que queria me tirar do trono Me tirou e me imitou até isso E é por isso que eu me desfixi dessa merda Até hoje A música está fazendo muito certo O comportamento de personalidade é inato Aquele comportamento Eu simulava esse comportamento nos papais Né, esse casaco é lindo Querem? Eu trago para a boutique Eu sou modelo da minha loja Tudo que eu vestir Tudo que eu usar Os brincos Os fios Eu quero mais lamb Você quer mais lamb? Ok Então é? Portinho Hum Simula aí E aí eu simulava o comportamento Eu por isso que eu parei de simular Pessoal Simula aí Com Simula aí Complicado A loja se estivesse em Moçambique Uma bota Eu ia querer Lamb? Lamb? Eu amo bem Onde? Essa? Sim Obrigado E aí mais ou menos isso Eu simulava bem Mas eu depois fiquei cansada da hipocrisia Porque foi a hipocrisia Que me destruiu A simulação Quando eles ficam Eu sabia que a Anete é assim A Anete é a final É que participou assim A Anete fez isso Depois começou a sair minhas fotos Não é o que é minha fã É o contrário Que vocês acham Ela imitou a minha maneira de ser Até de falar Ela não falava assim Olha Depois começou a sair minhas fotos Quem começou a postar minhas fotos? Elas Minhas fotos no Tripo Club Do Sinatra Minhas fotos assim Na festa do Jansson Quinto Com aquelas roupas de bem puta Sem biquíni Mas somente nas redes Os papéis A verem Era um contraste De personalidade Essa moça Que nós falamos Que ela é bem intelectual Bem fina Porque o HC já estava Me preparar Para eu ser administradora De um município Ele foi como Governador Do Quando Cubango E ele pagou A minha formação Na escola De administração Em território Ali a subir a samba Para eu ficar Como administradora De um município Eles já estavam Me preparando Porque Eles viam Que eu era influência Já Tá se entender Aquilo foi um contraste De personalidade É Mas ela fez isso De caso pensado A Anelka não é burra A Anelka é maldosa A Anelka A maldade que eu tenho A maldade A minha maldade Não chega na unha Da Anelka Sério Eu perdi muita coisa Eu sei E desse que eu Quando voltei Eu tinha que voltar Com essa arrogância Toda Que presa Quem vai me meter presa Bebê Estamos com a chave do Gabe A ver uma pessoa Que você ajudou Pra te substituir Em tudo Pra te substituir Nas ruas Na influência Até com dois homens Mas era suposto A tua amiga Ela não era boa Ela não é burra Ela não é burra Mas ela vai cair Ela diz que eu vou cair sozinha Ela já mostrou Que com todo Não se brinca Ela pensou Que eu tava pra baixo Que eu ia continuar embaixo No precipício Que me botaram Porque onde é que eu se borro Quando eu aceito ir no Kimbanda Com ela E levou o Kimbandeiro Na minha casa E aí onde eu se borrei Minha mãe disse Ela te vendeu nessa parte Por isso nunca aceita A tua amiga te levar no Kimbanda Nunca aceita Minha irmã Às vezes ela já falou tudo Já fez tudo Quando eu levo o Kimbandeiro Que ela me apresenta Pra ter na minha casa Dizerem que na minha casa Tem espírito de morte Que o meu carro Que eu tava já pra morrer Aí foi quando ela me tirou tudo Só eram atrás do problema Problemas atrás do problema Mas eu como não gosto De responsabilizar os meus erros Aos outros Devemos sempre admitir Que estamos embaixo E voltar para subir Superar Eu nem quero nada Dessa moça Nem amizade Nem nada Amizade Forever You know Agora eu tenho que fazer um relax Último vinho Ele chega lá Para 21 O jantar já tinha acabado Todo mundo já tava servido A minha mãe pega Aquele molho E vai fazer amanhã Come já Não mãe Não, isso ok E a minha mãe Eu não tomei fuma Eu tomei vinho Juiz Juiz? Juiz? Eu tenho Juiz 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 Lá para 21 Hora 22 Na casa dos pobres Têm que dormir já Vamos já todos dormir Já conhece a história Lá para as duas da manhã Lá para as duas da manhã Bebê Tão moribos debatido nas panelas Crúcuto 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 É para ser rato Na casa dos pobres É sempre rato Crúcuto 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 Ninguém tá acordado Lá para as quatro Crúcuto 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 Lá para as cinco Seis da manhã Nós acordamos Setora No bairro O cinco Para varrer o quintal Vamos acordar Lá para as seis Da manhã O tio Cocu no ar A cabeça Dentro Pai Antônio É que então Aqui não tem que chamar o serreleiro do bairro Para cortar o pilão Bebê Depois lá Só consegui Não Se for para o meu Lá para as dez Ele ficou das cinco Ou das quatro Com a cabeça No pilão Até dez horas Epa Mano Fina mesmo Eu tinha muita fome Quando cheguei É verdade A vergonha mata Vergonha mata Mano Fina mesmo Eu tinha muita fome Quando I'm done Eu ouvi a muita fome Quando cheguei Mas Eu tinha vergonha É por isso É verdade Aconteceu com o meu tio Só que fizeram Uma história popular É verdade Isso já aconteceu na minha família Mas eu tenho muita vergonha Você não é o melhor que ver com o tiktok por isso Não é o melhor que ver com o tiktok por isso Não é o melhor que ver com o tiktok por isso Nunca te contou com a mente Muita coisa que me apanhavam Às vezes mentir salva a vida Às vezes mentir salva a vida Mas tem mentiras que A cabeça doi Arturo Mentir cabeça doi Simula cabeça doi É que para manter uma mentira Você tem que sempre buscar outra mentira É difícil É difícil É mentira por exemplo que pode afastar a sua vida Não há mentiras que podem salvar a tua vida Não é isso Do tipo Estás na frente de um bandido E o bandido te fala Ele é tua namorada ou não? E se você falar que sim Vai te matar Você fala não O primeiro namorado Aí sim Mas tem simulação Que pesa bebê Tem simulação Que pesa É o safoda Eu lembro daquele filme Que perguntaram no gás O bandido chegaram com ele Perguntaram É tua namorada A namorada ia dizer Não é meu namorado Eu disse Não Vamos com ele E levamos Deixaram a namorada Só que a namorada Não entendeu O que você pode dizer Sim Para lhe deixarem Para lhe deixarem Para lhe deixarem Para entender Aí é uma mentira Que valeu a pena Sustender uma mentira É difícil Minhas bonitas Portanto Ser tu mesma Por mais difícil É difícil admitir Ser você É difícil ser uma neta rara Todo mundo atira pedra E nem te falaste Tanto das jardas Também jardaste Vamos atirar boas de pedra Mas é mais leve Estou aqui Estou leve Estou fria Não é isso Agora vou te simular Para estar na mão da Isa Para estar na mão De uma filha da puta Que eu ajudei Olha Se você não sei o que Vou te falar Que jardaste Porra E eu também Mantei a simulação Ela cofei Que sua jardada Se você não sei o que Vou te falar Que jardaste Tá sabe Entende já A mentira Como é que é Uma coisa Então minha bonita Tenha coragem E ser tu mesma Por mais difícil Que seja a verdade tua Admita sempre Vai ser difícil No primeiro momento No primeiro minuto No primeiro segundo No primeiro dia Mas é mais fácil Você lidar com a verdade É verdade Se eu ia simular Que não Não jardastei A Isaia me fazer chantagem Eu ia me fazer chantagem Porque ela é muito astuta Ela é muito astuta Eu ia estar na mão dela E a bebê Agravou Agravou Beijo Ser tu mesma Always Be true Be true Always É difícil ser você É difícil ser real Mas é possível E é libertador Vai entender É libertador Se já arredecemente Umas 10 caixinhas Bebê Não mudou nada Só mento no amor Vou fazer uma Ali com a segunda folga Mais ou menos por aí Tchau E até a próxima E até a próxima